§ 1o Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica, de direito privado, associação ou entidade de classe, poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, lidando-a por ação de infração ética. Imputada agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Parágrafo único. Entende-se, por agente público, para os fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente e temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Art. 12. O processo de apuração de prática de ato, em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela comissão de ética pública ou comissões de ética, de que se tratam os incisos 2 e 3 do art. 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de dez dias. § 1º O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. § 2º As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialista. § 3º Na hipótese de serem juntados aos autos de investigação, após a manifestação referida no capítulo deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para a nova manifestação, no prazo de dez dias. § 4º Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. § 5º Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber. § 1º Encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança, autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. § 2º Encaminhamento, conforme o caso, para a Procuradoria-Geral da União ou Unidade Específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 5.480, para exame de eventuais transgressões disciplinares. § 3º Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. § 3º Será mantido com a chancela de reservado, até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado, para apuração de prática, em desrespeito às normas éticas. § 1º Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do Órgão ou Entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. § 2º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver em bom direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. § 3º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos estejam desentranhados dos autos lacrados e acautelados. Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada, é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. § 3º Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11 deverá ser acompanhado da prestação de compromessa solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta de Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. § 1º A posse, encargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. Art. 16. As Comissões de Ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade que, se existente, será suprida pela analogia em invocação aos princípios de legalidade, pessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência. § 1º Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá ouvir, previamente, a área jurídica do órgão ou entidade. § 2º Cumpre a CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais civis de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato, submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em emenda e com a omissão dos nomes dos investigados divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do art. 2, são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão. Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética. § 1º Na hipótese de haver inobservância do dever funcional, previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas, no inciso 3 do parágrafo 5º do art. 12. § 2º As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pelas Comissões de Ética. Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro da Comissão de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do art. 2º, será apurada pela Comissão de Ética Pública. Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do art. 2º, e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em caso de nomeação, para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto. Art. 23. Os representantes das Comissões de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do art. 2º, atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mistério. Art. 24. As normas do Código de Conduta, da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional, do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade, aplicam, se no que couber, as autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Art. 25. Ficam revogados os incisos 17, 19, 20, 21, 23 e 25, do Código de Ética do Profissional, do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1171, os art. 2º e 3º do Decreto nº 26 de maio de 1999, que crie a Comissão de Ética Pública, e os decretos de 30 de agosto de 2000 e 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública. Art. 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.